Procura-se não sei quem, um homem gostoso desse, meu amor Se eu acho um homem desse aqui, tu acha que é eu, hein? Extremamente perigoso, um homem gostoso desse, meu amor Levava pra minha cama, dava de comida, dava de... De... Tudo de bom que esse homem tem pra me oferecer, meu amor Levo pra casa, cuido Faço de tudo de bom por esse homem, meu amor Até parece que entreguei esse homem que eu quero levar pra minha vida Eu, hein? Eu já canto aquela música da Lana Del Rey E se ele fosse um serial killer, então era o pior O que poderia acontecer de uma garota que está preparada para ela?